Oi pessoal! Olá pessoal! Hoje estamos aqui na cidade de Atalanta, Santa Catarina E nós vamos conhecer aqui a cachoeira do Peraldo Grope Uma cachoeira muito bonita, com 41 metros de altura E vamos mostrar tudinho pra vocês, como que faz pra chegar lá Então bora com a gente? Bora lá pessoal! Aqui pessoal é a entrada da cidade, olha só que bonitinha que é Aqui tem o portal de entrada e logo no portal de entrada vocês já pegam as esquerdas Que esta cachoeira ela fica no Parque Municipal Mata Atlântica Uma área de preservação ambiental Então agora nós entramos numa estradinha de chão e vamos seguindo aqui para chegar até a cachoeira Chegamos já pessoal, aqui assim é o centro de informação Aqui tem banheiros, aqui está a Mari brincando E aqui assim tem um museu Então pessoal, vocês chegando aqui, vocês podem ir se direcionar àquela primeira sala E tem ali uma pessoa super simpática para recepcioná-los Então ela explicou para nós como que faz para ir na trilha Também mostrou aqui o espaço Então depois, retornando nós vamos conhecer o museu Aqui tem toda uma área verde que dá para acampar não né Mas fazer um piquenique, passar o dia com a família Então essa área aqui, ela é aberta ao público Aqui tem os banheiros masculino e feminino Então tem um caderno também para visitação lá E agora nós vamos subir aqui no Mirante E depois vamos descer até embaixo da cachoeira A trilha é de nível fácil, bem estruturada E a gente vai mostrando o passo a passo para vocês também E ela falou que é uns 15, 20 minutos caminhando Lógico que tirando foto, gravando Posso que demore um pouquinho mais Então aqui nós estamos Nós estamos subindo aqui no Mirante E olha só Que legal né Então aqui dá para ver a queda já da cachoeira Lá na frente Esse é o Mirante da cachoeira Peraldo Grope Ali assim é o Mirante que a gente estava pessoal Daí vocês descem Aqui assim Vocês vão dar de cara com esse galpão aqui Que eu não sei o que que é Mas por isso aqui talvez seja uma Uma antiga usina hidrelétrica pequenininha Aí virando vocês vão descer este túnel aqui assim Aqui assim vocês vão sair na trilha Que dá na cachoeira ali embaixo Olha só como é Como é alto aqui assim A gente desceu aqui assim E agora saímos na trilha A trilha para chegar na cachoeira é bem fácil Só o começo ali as escadarias é um pouquinho mais complicado descer Aí dependendo a pessoa não vai conseguir descer a escadaria Mas aqui assim é bem tranquilo A trilha é bem aberta Não tem dificuldade E pessoal nós estamos passando Por um paredão de pedras Bem bonito aqui o visual A trilha ela tem cimento como vocês podem ver Então ela é toda já bem preparada para receber os visitantes Aqui ó Dá para ouvir o barulhinho da água caindo Em vários pontos É um lugar realmente bem gostoso Né amor Aqui a água saindo aqui da rocha Provavelmente é uma nascente que vem dali E aqui nós estamos chegando pessoal Na cascata Córrego do Rio Caçador Então ela tem 18 metros de altura E ela cai bem ali nessa frente dessa rocha É um visual bem lindo mesmo Uma graça Olha só Que bonita Olha só que charme Que beleza Essa cascata A cascata Córrego do Rio Caçador Linda né? Vocês já conheciam essa cachoeira? Essa cascata Que vocês conheciam Deixem aqui nos comentários Para nós acompanhar também E agora pessoal Nós vamos fazer umas fotinhos aqui bem bonitas Então se vocês não me seguem lá no Instagram É a Underline Vamos viajar Nós compartilhamos também fotos lá no nosso perfil Tá bom? E nós vamos seguir em frente daí Lá para a cachoeira Do Peraldo Rio do Grofe Que é muito linda E ela é maior Tem 41 metros de altura E o legal pessoal É que esse lugar Fica apenas 2 quilômetros Do centro aqui da cidade de Atalanta Fica próximo da rodovia Então se vocês forem fazer um passeio Aqui para Santa Catarina Para essa região Aproveite e coloquem No seu roteiro Ou façam um roteiro Aqui pelas cidades vizinhas Que tem vários lugares Lindíssimos Para aproveitar Chegamos aqui Chegamos aqui numa parte Onde caiu Umas gotas da pedra E formou uma piscina Aqui Só que eu acho que não dá para tomar banho Que é muita lã E logo em seguida Tem uma encruzilhada Que assim vocês descem Esse trecho aqui Uma outra descida Que o lado que a gente veio Ele assim Uma época estava interditado Que acabou caindo uma pedra ali De eles construírem o lado de cá Pegando das direitas Assim onde eu mostrei Você vai começar a descer a trilha Mas não Não é nada difícil Você vai começar Ainda sem zigue-zague Só é um pouquinho liso Porque é concreto E como está no meio do mato dele Fica aquele limbo Fica um pouco escorregadinho Olha só O caminho é interesse Em zigue-zague É bom que assim Ele não se torna tão ígreme E todo mundo tem acesso Para vir aqui O único problema É as escadas no começo ali Para quem Tipo é mais de idade Não consegue subir Ou dar as escadas Já é mais complicadinho Mas dá para vir com criança Tudo aqui assim Bem tranquilo E aqui estamos passando Outro zigue-zague Um atalho Um atalho aqui Aqui assim Aqui a trilha segue Mas fizeram um atalho Aqui assim Ela segue Dá a volta lá atrás E sai ali Já estamos chegando Na cachoeira E aqui tem uns lugares Muito bons Para tomar banho Olha assim Tem uma placa de concreto Isso ali foi provável De uma chuva Que deu Faz pouco tempo Acabou trazendo A trilha é muito fácil Cerca de uns 10 minutos De caminhada E olha só Chegamos na cachoeira Já E olha só Essa parte lavada aqui assim é por causa que deu uma enxurrada. No mês de novembro ele acabou lavando bem. Eu vi lá em cima acho que o pessoal toma banho pela estrada de cima e aqui também dá pra vir ficar debaixo da queda ali ó. Mas eu acredito que a água seja bem gelada por causa que a água que vem do mato né. A gente chama banho de cachoeira às vezes e é bem gelada, bem gelada mesmo. Aqui pessoal nós atravessamos o rio por cima das pedras com cuidado porque as pedras elas são bem escorregadias, o Arthur agora vai montar o drone que vai vir pra nós, fazer umas imagens bonitas com o drone e olha só aqui tá a cachoeira, 41 metros de altura, um lugar maravilhoso, dá uma olhadinha. Olha só que queda maravilhosa, super lindíssima. Dá pra chegar até ali pertinho da queda, esse visual aqui de cima sabe das pedras da cachoeira caindo, simplesmente linda. E aqui a gente vê que tem bastante pedras cortadas grandes, provavelmente quando chove bastante aqui, aqui fica um lugar bem perigoso, então a gente não recomenda vocês virem aqui em dia de chuva porque como a gente disse com chuva daí pode acontecer né de aumentar muito a vazão da água ficar bem perigoso e pelo que nós estamos vendo o tamanho das pedras em volta, então aqui tudo se enche em água, principalmente nesses períodos que ocorreram aqui em Santa Catarina de bastante enchente. Agora pessoal nós já retornamos da trilha, então como prometido vou mostrar aqui pra vocês no museu histórico, vamos dar uma entradinha aqui, olha só, aqui nós já deparamos com alguns livros, ai que legal, parece uma cadeira de dentista, ai eu já me pesei nessa balança aqui, alguém já se pesou? Essas balanças antigas, olha só quando a gente era criança era essas assim né, que pesava, olha só, que bacana, olha só o tamanho desse livro, muito legal, aqui muitos utensílios antigos, tá vendo? Olha, máquina de escrever, várias, vários modelos de máquina de escrever, ver aquelas televisão, televisão antiga também, radinho, que da hora, então aqui tem um pouquinho da história provavelmente de Atalanta, aqui do município de Santa Catarina, aqui umas fotos antigas também da cachoeira, muito bonito, vários instrumentos aqui, antigos pra pesar, utilizado na vida campo, relógios antigos, olha só, ferramentas pessoal, que bacana, umas ferramentas antigas também, olha esse daqui, servia com certeza pra moer né, alguma coisa, como se fosse um moinho, esse daqui vocês devem conhecer, que é um arreio de cavalo, é assim que eu conheci tá pessoal, aqui é pra utilizar no cavalo pra montar, a montaria do cavalo ali, aqui algumas máquinas, ferro, acreditem, eu tenho 32 anos e tem, e minha mãe tinha dessas daqui, quando eu era bem criança, aqui alguns troféus, provavelmente, da quem batiza aqui o nome desse museu, prefeito, aqui os prefeitos municipais, 65 de 70, algumas fotos que não estão identificadas, algumas pinturas aqui, dos antigos prefeitos de Atalanta, olha só, desde o primeiro prefeito, até o vigésimo primeiro, então aqui dá pra entender que ele foi duas vezes, bem legal, bem bacana né pessoal, olha só, aqui tem a identificação de quem, ali tem a identificação de quem doou, eu tô com o chapéuzinho, não tirei o chapéuzinho, de quem doou também alguns objetos, tem o nome e aqui algumas pinturas, fotos aéreas, bem antigas também, já dá pra ver que tá bem deteriorado com o tempo, bem legal pessoal, que estão vindo aqui conhecer a cachoeira, venham dar uma passadinha também no museu, aqui tem um espaço bem gostoso, com uma gramado, pra fazer um piquenique, pra descansar em família, é um lugar realmente que vale a pena vir conhecer e vir visitar. Fala pessoal, nosso vídeo aqui na Cachoeira do Croft vai se encerrando. Nós já estamos na estrada, já estamos a caminho de outro lugar bem bonito que nós vamos mostrar para vocês. Tchau, tchau.